É o canal E é na tranquilidade do bairro Batedor que encontramos a dona Maria, especialista no arroz vermelho com suá. Então esse prato a gente usava, né, porque a gente era mineiro, e a gente usava esse prato, o arroz com suá. E aí a gente veio de Minas pra cá e a gente conheceu os políticos e passou a ser esse prato tradicional dos políticos aqui. Meu pai era muito amigo dos políticos e eles vinham aqui pra gente servir esse prato, o arroz com suá, o couve. E que arroz que é esse? Esse é conhecido pelo arroz cateto, né, aí eles falam arroz vermelho. E essa receita que a senhora vai fazer, qual é a quantidade? Eu uso um quilo de arroz, quatro quilos de suá, e duas colheres de sal com alho, um copo de óleo e o cheirinho verde, né. Agora vou colocar os ingredientes, né. O óleo, o tempero, que é o sal com alho. Vou saborar bem o ar, né, pessoal. Agora vamos colocar o suão pra refogar, né. A gente gosta de... Eu uso ele tampadinho, né, pra ele cozinhar mais rápido. De vez em quando a gente dá uma mexidinha pra ele não grudar no fundo, né. Essa roupa eu vou me dar o pessoal, né. Tem alguém que tá pro lado, que vinha. Quando ele tá douradinho assim, eu coloco a água, né. Vai quanto de água? Aqui eu coloco 250 ml de água, né, é o suficiente pra ele... Sempre bom lavar o arroz, né. Aí nesse ponto a gente vai colocar o arroz, né. Aqui eu vou colocar. Aqui eu vou colocar a água, o que vai 1,5 litro de água. Essa quantidade, ó. Aí a gente coloca a água fria, 1,5 litro de água fria. E pra ele passar bem o gostinho do suão no arroz. Porque esse arroz é muito molinho. Deixei ele no fogo baixo pra ele não grudar. Tem que a gente dar uma mexidinha no fundo pra ele não grudar. Esse ponto aqui, a gente já tira ele do fogo. Deixa ele trimpadinho, que ele acaba de chegar. Aqui ele já tá pronto. Aqui acompanha o cheirinho verde, né. Aqui ele já tá pronto. Cheirinho verde. De onde que veio esse arroz? De a fila Moreira. Como é que você aprendeu? Ah, minha mãe que fazia, né. Aí depois ele ficou, prato, perdi leque, doutora Mirto. Que aí ele começou a fazer, minha mãe começou a fazer o arroz. Ia trazer o pessoal de fora. Depois ela morreu e eu fiquei na lida mesmo. Ia trazer de todo lado que vinha visitante, trazer pra cá. Fazer aqui agora o torresminho moda mineira, né. Pra acompanhar o arroz. Esse é um tossinho comum. Coloca um pouco de óleo. Coloca o tosinho. O que vai o tempero é o alho e o sal. Eu coloco um óleo novo, né. E ele bem quente pra pururucar. E ele bem quente pra pururucar. E ele bem quente pra pururucar. Tchau, tchau.